Su, você está também no comitê científico da vacina Clover, que já tem aí os estudos em fase bastante adiantada e com uma ótima eficácia contra todas as variantes, inclusive. Queria que você falasse um pouco sobre como está o estudo dessa vacina e como a Anvisa deve aí definir nos próximos meses ou semanas o uso dessa vacina, mais dessa vacina aqui no Brasil. Sim, a Clover, ela provou eficácia agora, nas últimas duas semanas, os resultados foram anunciados e na verdade nós ficamos, eu acho que é um resultado muito bom para a população mundial, porque ela tem uma eficácia excelente para as variantes. É importante a gente dizer que todas as vacinas, até o momento, elas foram desenvolvidas visando, objetivando eficácia contra a cepa original, a cepa de Wuhan, né? Então, por isso os escapes das vacinas acontecem em relação às variantes. Então, nos preocupava realmente qual seria eficácia quando realmente só havia variante circulando durante o estudo de fase 3 da Clover e também da QVAC e de outras vacinas. Então, com a eficácia aprovada, o pacote regulatório está sendo já submetido para a agência regulatória na China e para a agência regulatória na Europa. Então, a Clover já teve reuniões na semana passada com a EMA e também com a agência regulatória da China. E nós temos uma reunião marcada, uma reunião inicial marcada para amanhã com a Anvisa, onde a Clover e eu, como faço parte do comitê científico e também ajudo na coordena os estudos aqui no Brasil, para apresentar os resultados, possíveis mudanças nesse protocolo de fase 3, talvez já visando uma dose de reforço. E como vão ser as tratativas em relação à submissão do pacote regulatório, uma submissão contínua, se nós vamos poder apresentar os mesmos documentos que a Clover já está apresentando, a agência regulatória chinesa e a EMA. Então, isso tudo vai ser discutido nessa reunião de amanhã.